Ai, ai, filhão, olha só, eu acho que já deu tempo aí de você brincar aí, já deu tempo. Ai, deu não, eu quero brincar mais, pera aí. Tá chato pra caceta esse negócio. Cachorro, para de latir o seu merda. Não, filho, para, você matou o cachorrinho, filho. Matou o Charlie, cachorro chato, papai. Não, por isso você quer ficar doando a Sofia. Não, bebê, para com sua praga. Olha só, bebê. Olha, papai. Por que as garotas vão vir aqui com seu afetor de cachorro aqui dentro de casa? Você tá louco? Ai, tá, olha só, filho. A gente agora vai ter que ir lá para o postinho de saúde para você tomar sua vacina para o co-cológico. A vacina não dá certo, não. O negócio é tomar remédio precrido. A cloroquina, papai. Cloroquina, vacina, mané, vacina. Você tá vivendo em 2000 e... 2000? Anos 2000? Ai, caramba, esse bebê tá um pouco fissurado. Ele tá muito burro, pessoal. Porque ele não acredita na eficácia da vacina comprovada por mais de 200 milhões de laboratórios. Enfim, vai deixando seu joinha no vídeo, se inscreve no canal Brick Games, porque aqui tem aventuras super incríveis todos os dias para vocês darem muita risada junto com as nossas palhaçadas aqui no GTA. Então, agora bora ver o que o bebê e o seu pai vão resolver e se ele vai realmente tomar a vacina. Ah, filho! Tá vendo o vídeo? Tá vendo o TikTok, filho? Não, pera aí, é um vídeo. Esse denúncio é um chato, hein, papai? Pelo amor de Deus! É porque você não paga o YouTube Premium, né, filho? Você trabalha na plataforma de almoço... Se ela tivesse, não estaria me entrevistando aqui agora. Ai, droga, Elie! Filho, você é Pulsominion! Não, não, papai, eu não vou tomar vacina com a gente mais nenhuma! Volta aqui, filho, você vai ter que tomar a vacina. Eu vou ligar para a sua mãe, quer saber? Vou ligar para a sua mãe que ela bota moral. Você não merece! Caramba, Elie tá falando falas do presidente de... Quer saber? Eu vou ligar para a mãe dele! Alô, amor! Ai, homem, aré, o que foi? Meu bebê que está me ligando nesse horário. Você está fazendo unha de fibra? O que você está fazendo aí? Que nada, amor! Sabe o que eu estou fazendo? Aplique! Ah, tá bom! Olha só, minha linda! O nosso filho está uma praga aqui no parquinho. A Marcia está... Ai, Marcia, para! Ela está doendo. Ah, amor? Ah, tá. Olha só, amor, eu estava aqui no parquinho com o meu filho, com o nosso filho, no caso. Não, Marcia, né? É, e ele estava... Ele estava muito chato. Ele acabou explodindo um cachorro e ele só está fazendo besteira. Então, olha só, amor, eu preciso que você... Ai, ai, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu preciso que você aplique a vacina nele, porque ele não quer tomar a vacina. Tá, pode deixar, amor. Tá bom, eu vou para casa, então, e você toma conta dele quando terminar o aplique aí, tá, minha linda? Tá, tá. Tchau. Tchau. Eita, essa mulher estava meio estranha. O que será que ela estava fazendo? Ai, Tonhão, ele acabou de me ligar. Ai, e eu vou ter que ir agora para cuidar daquela criança peste, tá bom, Tonhão? Mas, olha, me espera, me aguarde, viu? Ai, essa maluca está pior do que a Mary Jane nos filmes do Tobey Maguire. Ei, vacina para todos, eu odeio a vacina, eu não vou tomar vacina, não vou tomar injeção na bunda, não vou tomar nada. Eita, você para com esse carro de apetista vagabundo, haha. Eita, minha funcionária. Eita, mamãe. Eita, você onde vacina? Fala, mamãe, o que você quer? Vai ser meu site igual o papai fez, né? Ai, meu Deus, mundo capitalista que a gente vive, garoto. Olha só, vamos tomar vacina de não, rá. Eu vou te bater. O que? Mesmo que você está ouvindo, criatura. Eu, se você me bater, eu vou falar para o meu maior ídolo e ele vai postar no canal dele, o Scorpion. Ai, meu Deus. O que? E eu vou falar com a bruxinha para ela nunca mais fazer feitiços para as garotas te beijarem, ponto. Mas eu sou bebê, eu não beijo ninguém mesmo. Tinha fresca. Tchau, mamãe, tchau. Eu vou tomar vacina, criatura, eu vou ter que ir de vacina. Diga não a vacina, diga sim, cloroquina. Vai, 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 vai. Tchau, mamãe. Não. Mamãe não vai me pegar, quer saber? Eu vou atropelar aquela lesbigoia. Mamãe, eu sei do seu caso com o Tonhão. Cadê você, mamãe? Toma. E não, desculpa, moça. Droga, eu atropelei outra moça. Eu não vou dar. Toma, mamãe, toma, mamãe. Eu não vou tomar vacina nunca. Ah, mas sim. Agora eu vou entrar e vou fazer você tomar vacina. Eu não vou, não. Ah, tem uma forma para uma dama, seu feminista. Ah, volta aqui. Pera. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Eita, o bebê está encapetado. A mamãe nunca vai me pegar porque eu te deixo muito bem. Lá, 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 lá. Mateu o texu. Tadinho, quase que eu matei o texu. Ah, me mata o texu. Ah, desculpa o texu. Mamãe ainda está lá. Ah, a mamãe tem um helicotro. Helicotro. Não. Não, sim, criatura. Venha cá. Não, mamãe está com um helicotro. Droga. Vou te copilar, garoto. Papai, só ver esse teu carro. Não, não vai caralhar, mamãe. Pera, mamãe. Nossa, mamãe tem um helicotro. Eu vou acabar com você com uma vacina. Nunca. Diga não a vacina. Diga sim a cloroquina, papai. Ah. Não, não, não. Eu vou fazer drifting com o carrinho da Hot Wheels do Beto Carreiro. Ah, mamãe, não. Ah, nossa senhora. Ela dirige igual a cara dela. Vou pegar esse outro caminho porque ela nunca vai desconfiar, burra. Droga, droga. O que ela quer fazer? Droga, droga. Você não vai me capturar, mamãe. Ah. Nossa senhora. Que percepção épica. Vota aqui, best. Pronto, te peguei. Agora você vai tomar vacina. Não. Não. Estou com ela aqui. Estou com ela aqui. Eu sou enfermeira. Não, mamãe. Não, mamãe. Quem imaginará a vacina em 3, 2... Ah! Jacareno! Jacareno! Olha quem se virou, garoto! Uma pessoa melhor! Mamãe! Pronto, agora você está renovado! Eu evo no Ica, eu vou no Ica, mamãe! Sim! Para de me bater, vou contar para o meu pai que eu sei que você está tendo uns casos com o Tonhão! Não! Isso jamais não! Mamãe te ajudou a ganhar um traje da hora e você quer ferrar a mamãe! Mamãe, eu gosto da família tradicional brasileira e você fazendo isso está burlando todos os conceitos de ética moral e civil! Eu vou falar para o papai para ele terminar com você, sua luz bíblica! Eu prefiro a Mary Jane! Eu prefiro a Mary Jane! Ah, socorro! Eu vou embora! Pelo menos a Mary Jane trai o papai com o Harry, não é com o completo desconhecido! Ai, ai! A vida de Homem-Aranha é muito cornulenta! Galera, eu espero que vocês tenham dado muita risada com essa palhaçada que a gente fez aqui hoje! Se vocês gostaram, vai deixando o seu like aí no vídeo! Se você não gostou, deixa o seu dislike! Se inscreve no canal Bik Games, porque tem três vídeos! Isso mesmo! Três vídeos! Dois! Não! Três vídeos todos, gente! E para vocês curtirem de montão! Até o vídeo de ontem! Tchau! Tchau!